Eu só queria sentir qualquer coisa. Festa do Souto. Como é óbito, de certeza absoluta. Eu não ia faltar a isso por nada, sinceramente. Vai estar lá porque estou a lutar a gente. Toda a gente. Tu não vais a festa do Souto? O Souto. O quê? Souto? Não sei se não acontece. Não, anda lá, vai toda a gente. Já estava a dizer, anda lá. Anda só, por amor de Deus, vai lá estar toda a gente. Vai estar lá pessoal que tu conheces, vai estar lá pessoal que tu não conheces. Eu ouvi dizer que a Mariana e a Sofia vão levar boi amigas. Tem tudo para tu ir, mano. A minha geras. Um bom grupo. Um bom grupo, mano. De qualquer forma, a Mariana vai, a Sofia também vai. Estás bem? Para. Estensa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.